Olá, tudo bem? Aqui é a Andresa. Você já se fez uma pergunta? Por que nada dá certo para mim? Já se questionou dessa forma? Então fica aqui comigo e eu vou te dizer o que essa pergunta tem de efeito na tua vida. Toda vez que você faz essa pergunta para você, você está preso à sua mente, você está preso ao teu condicionamento passado, ao teu ego. Você está num padrão de vitimização. Eu sei que é duro, às vezes, a gente perceber que está se vitimizando de alguma certa maneira. Só que quando nós identificamos que nós estamos nos vitimizando, nós mudamos. Então quando eu faço essa pergunta, nada dá certo para mim, por que tudo é tão difícil? Eu estou num padrão inconsciente de vitimização. E quando você está num padrão de inconsciente de vitimização, você atrai mais daquilo que você está sentindo. Então você tem que sair do seu ego. Para você encontrar a resposta para a mudança da sua vida, seja em qual área que você queira mudar, você tem que se tornar consciente. E aprender a observar o que você pensa. Ser uma testemunha do teu pensar. Não se identificar com o teu pensamento, com o teu sentimento. Isso é uma criação da tua mente. Essa pergunta, por que nada dá certo para mim? Porque se você mudar a pergunta, tudo começa a mudar. Como eu posso fazer as coisas dar certo para mim? Aí você está num nível de pensar consciente. Mas enquanto você está, por que nada dá certo para mim? Porque tudo é difícil para mim. Você está preso ao ego. Então, soltar a identificação com os pensamentos é se libertar do ego. O ego, ele detesta o momento presente. E se perguntar, por que nada dá certo para mim? É uma maneira de estar no passado ou no futuro que ainda nem chegou. É tudo que o ego adora. Futuro ou passado? O único momento que não existe ego é no momento presente. E a única maneira de você fazer isso é você se tornar testemunha do que você pensa e do que você sente. E aí a resposta, para o que você quiser na sua vida, ela vai aparecer. Os pensamentos, quando você se identifica com eles, você gera um sentimento. Você passa a se identificar com eles também. Você cria ao seu redor um nível de energia. Um campo de energia. Porque todo o teu pensamento, todos os seus sentimentos mudam a tua frequência vibracional. Se você está feliz, você está num outro nível de frequência. Se você está se vitimizando, você está num nível abaixo. Então, quando você está se perguntando assim, por que nada dá certo para mim? Você está atraindo mais situações para a sua vida para que você alimente essa frase. Por que nada dá certo para mim? É como se você se tornasse um imã de coisas que não dão certo justamente para você continuar falando a mesma frase. Então, quando você se desidentifica dos pensamentos, quando vem essa frase, essa pergunta, e você não se identifica com ela, não agarra ela, não fica pensando, se vitimizando. Quando você só observa ela, você está no momento presente. E aí você não muda o teu campo de energia, o teu campo quântico, que é onde você cria todas as potencialidades para a sua vida. Só que para isso, você tem que soltar. E o ego adora apego. Ele adora estar apegado a frases. Porque o ego se alimenta de emoção e pensamentos daquela voz que fica lá na sua cabeça todo tempo falando com você. Para você eliminar essa pergunta, ou para você responder essa pergunta, ela não vai vir do ego. Para eliminar, tem que estar no momento presente. E para responder, para você ter a resposta que você quer, você também tem que sair do ego. Para que não venha uma resposta condicionada por tudo que você já viveu. Porque você fica preso à sua cabeça. Então, solta. Testemunhe os teus pensamentos. Testemunhe as tuas emoções. E não se identifique. Você vai perceber a mudança que você vai ter na sua vida. No momento presente, é o único momento que a gente está feliz, que a gente está alegre. E quando você está se sentindo assim, você está mudando o teu campo quântico. Teu nível, né? Teu nível vibracional aí de energia. E aí você atrai situações para que dê tudo certo na sua vida. E não mais a situação que você estava vivendo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.